Olá meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você que é tímido e tem alguns problemas na hora da timidez. Então hoje eu vou falar pra você e ver como que você vai conseguir vencer essa timidez aí na hora da conquista. Vamos falar sobre esse assunto hoje? O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou co-especialista em sedução e desenvolvimento pessoal. Eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também, é claro, se tornar grandes sedutores. E hoje eu vim aqui falar pra vocês que são mais tímidos, que tem mais problemas aí na hora da conquista, né? Todo mundo sabe quanto isso é complicado. Eu sou uma pessoa tímida, já fui muito, já melhorei bastante, fiz várias coisas pra me ajudar a curar essa timidez, né? É muito ruim, então eu entendo perfeitamente o tanto que é difícil. Às vezes até não é só nem paquerar, né? Às vezes é ali uma entrevista de emprego, às vezes é você sair com seus amigos, né? Sempre você é o que mais sofre por ter essa rejeição, por ser tímido. Às vezes você tá, a sua barreira, a sua maneira de se esconder é ali, né? Mais quietinho na sua, pra que não aconteça nada que te tire ali daquela zona de conforto, né? E faça com que você tenha aquela ansiedade, aquele nervoso, né? Gente, eu era do tipo de pessoa que se eu precisasse pedir informação na rua, eu chegava a passar mal. De tanto que eu era tímida. Mas, hoje eu vou ensinar vocês aí como que é um passinho pra você começar a vencer essa timidez na hora da conquista, né? Mas antes de continuar, eu quero pedir pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que você já se inscreva aqui. Já deixa aquele joinha aqui pra mim, que é muito importante. Agradecer também vocês por ter acompanhado a live. Quem não assistiu, gente, quem perdeu a live, a live tá salva. Tá aqui no canal, é só você ir no sábado lá, que tá a live lá pra vocês, salva, tá? E vamos chegar logo nos 60 mil inscritos pra gente fazer a próxima live, tá? Então, compartilha com o pessoal e pede pro pessoal se inscrever. Vamos lá, então. Primeira dica, gente, pra você vencer essa timidez aí. Não tenha medo de ouvir não, tá? Infelizmente, quando a gente tem esse receio, esse medo de ouvir não, a gente coloca uma barreira, como eu falei pra vocês, né? Pra gente não se desafiar, pra gente não correr riscos, né? Porque a gente pensa, ah, eu vou levar um fora, eu vou ouvir um não, então é melhor eu nem sair daqui, eu vou nem sair de casa hoje, porque eu sei que isso vai dar errado. Então, você já vai com os pensamentos negativos em cima daquilo, né? Você mesmo já passou essa informação pro seu subconsciente, e aí o que vai acontecer? Realmente isso vai dar errado. Só que, infelizmente, gente, a gente não pode ter medo de ouvir o não, e não é só na conquista, tá? É em qualquer aspecto da vida, você não pode ter medo de ouvir não. Porque o não, gente, ele é aprendizado, sabe? A gente, infelizmente, tem que dar a cara pra bater mesmo, sabe? A gente tem que tentar, a gente tem que ouvir não, e a gente aprender com os nossos erros e ir atrás, ir na luta, né? Infelizmente, se você não ouvir não, como fala, né? O não a gente já tem, então vamos atrás do sim. Então, se você não for tentar, você sempre vai achar que é não, e você nunca vai conseguir o sim. Então, gente, o primeiro passo é aprender a lidar com o não, né? Aprender a lidar com a rejeição. Lembrando que sempre vai ter o não, mas que também sempre vai ter o sim, a oportunidade, né? E a gente não pode deixar ela escapar, tá? Outra coisa também que vai te ajudar, a segunda dica aí, que vai te ajudar a vencer essa timidez, é você aprender sobre a linguagem corporal. Por quê? Pra mim, ver os sinais da mulher, que tá sempre positivo e tudo mais? Sim, mas também, gente, porque a sua postura fala tudo sobre você. Se você é um cara que tá lá, capisbaixo, murcho, fazendo-se de coitadinho e tudo mais, você não vai chamar a atenção de mulher nenhuma, né? Você não vai ser atraente hora nenhuma. E aí, já vai vir aquele não, né? Aquela negatividade total na vida de vocês. Então, gente, vamos atrás de saber como se comportar nos lugares, né? Como vocês sabem, coluna reta, né? Um cara que é bem humorado, um cara que é divertido, um cara que é educado, né? E assim, através do olhar, através do gesto, através da sua postura, você vai conseguir ser mais atraente e um pouco menos tímido. Gente, e é na prática mesmo que você vai tentando e fazendo isso funcionar, tá? Como eu falei pra vocês, eu fui uma pessoa muito tímida e uma coisa, assim, que me ajudou muito, muito, muito a vencer essa timidez foi fazer aula de teatro, tá? Gente, eu lembro que eu fazia na escola, eu era bem novinha e, gente, eu vou te falar um negócio pra vocês. Eu faltava desmaiar de nervoso, sabe assim? Eu tinha muita vergonha de falar no microfone e eu lembro a minha primeira apresentação, assim, tanto que foi libertador, sabe assim? Eu consegui fazer aquilo. As pessoas falam que eu consigo disfarçar muito bem o meu nervosismo, mas eu vou falar, eu sei que não é fácil, tá? Então, linguagem corporal, gente. Por mais que ele por dentro, às vezes, esteja ali, né? Morrendo, coração acelerado, suando frio, mas tenta demonstrar pro lado de fora que você tá sendo confortável, que você tem auto-confiança. E aí, com o tempo, gente, as coisas vão acontecendo naturalmente e isso vai ser mais natural de você, você vai ver. Mas pra isso, você precisa começar a tentar, né? Porque não adianta você ficar parado aí e não conseguir, não vai falar, ah, Raíssa, eu não consigo, mas você já tentou, né? Terceira dica pra você vencer essa timidez aí é você aprender a conversar, né? Fazer esse papo fluir. Gente, como a pessoa é tímida, eu sei que é difícil. Então, mas a partir do momento que você já tá começando a praticar, que você já tá começando a conversar com pessoas, a melhor maneira de você treinar é fazer isso com pessoas aleatórias, tá? Não precisa ser só com mulheres, né? Você pode conversar com um amigo, alguém na fila de um banco, com uma pessoa, um homem ou uma mulher aleatório, sabe? Pra você treinar mais a sua dicção, aprender a conversar com as pessoas, abordar as pessoas, porque às vezes você tem aquela mensagem de que ah, não é uma paquera, não é uma conquista, é só pra me treinar, você vai conseguir fazer mais naturalmente. Como eu falei, gente, conforme vai passar o tempo, realmente isso vai ser natural de você mesmo, tá? E aí, quando você estiver conversando com a mulher, provavelmente a conversa vai se tornar mais interessante, né? Você também precisa aprender. Eu já falei pra vocês que aprender a conversar também é saber ouvir, né? Tem que rolar, assim, um diálogo, tem que estar de boa, o clima, o ambiente agradável, né? E aí as coisas vão começar a fluir muito melhor, tá? Quarta dica pra dar pra você vencer essa timidez aí, é você ter o seu treino diário, né? Como eu falei pra vocês, às vezes um teatro, às vezes uma aula de dança, né? Ou se você tá aí, agora em pandemia, não pode sair, não pode fazer nada, apesar que as coisas estão aí do Brasil melhorando, né? Mas você não quer fazer porque você tem um problema com isso, mas você precisa treinar. Qual a melhor forma? Gente, espelho, tá? Melhor coisa pra você treinar a sua paquera, ou então treinar a sua fala, treinar o seu desenvolvimento mesmo, é você estar na frente do espelho. Às vezes a gente tá sozinha, a gente gosta de cantar no banheiro, lá no chuveiro, né? A gente gosta de se falar sozinho, mas isso vai te ajudar. E como eu falei também, uma outra forma de treino é abordar outras pessoas na rua, que não seja só mulher e só paquera, né? Isso também vai ser um treino, isso também vai te ajudar. Outra dica também, gente, é pra você parar de ser inseguro, sabe? Mas por mais que ainda seja um processo, pare de demonstrar que você é inseguro. Muitas vezes você vai abordar alguém, vai conversar com alguém, e a sua timidez, né? Você já demonstra ser inseguro, você já fala pra pessoa, ah, eu sou tímido, né? Você já se entrega ali naquela hora, ah, eu sou tímido, tá? Não repara não. Você vem sempre aqui, não sei o que, sabe assim, que é papinho de pessoas inseguras, papinho de pessoas que não sabem o que querem? Primeira hora que a mulher ouvir, a primeira coisa que sai da sua boca, ela já vai falar, ei, não, esse não, tá? E ela provavelmente já vai te dar o não, né? Como eu já falei, vamos aprender com esses nãos aí, vamos aprender a não errar todas as vezes, tá? A gente já erra uma vez, gente, pega de aprendizado e não faz aquilo mais, tá? Aproveita que eu tô dando dicas aqui pra não ficar errando todo o tempo. E por último, gente, é você parar de se preocupar com o que os outros pensam sobre você, tá? Infelizmente, a gente tá vivendo numa sociedade onde as pessoas se comparam muito com as outras, criticam muito, sabe aquele negócio de sentar no próprio rabo e apontar o dedo pra criticar as outras pessoas? Existe demais, tá? Mas a gente, infelizmente, não pode ficar preocupando com o que um fala, o que o outro fala, o que o outro é mais... A grama do vizinho sempre é mais verde desde que você não esteja cuidando da sua, né? E falar mal, gente, vai ter gente pra falar mesmo, tá? E pra te ajudar vai ser pouquíssimas as pessoas. Mas a gente tem que, infelizmente, ignorar isso, sabe? Deixar isso pra lá e não deixar que isso impeça você de fazer sua aula de dança, de fazer sua aula de teatro, né? De conversar com pessoas aleatórias ou com mulheres, né? De você realmente vencer essa timidez. Como eu falei, gente, pra atrapalhar tem muito, né? Mas não vamos ligar pra isso, não, que eu vou me ignorar, que é muito melhor. Preocupe-se com você, com a sua evolução pessoal, que com certeza você vai ganhar muito mais, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o joinha aqui pra mim. Compartilha com os amigos de vocês. E não se esqueça, gente, aqui tem vídeo novo todo dia, então você já sabe. Ativa as notificações aí pra você não ficar de fora e não perder nada. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.